Fala galera do Open Air Boxes, hoje com mais um unboxing e nesse unboxing eu venho trazer pra vocês unboxings de pincéis, temos pincéis aqui, novos pincéis no mercado e tá, foi declarado tools como tools e 5 dólares. Ok, vamos abrir, é melhor você abrir com estilete e sempre é bom filmar uma encomenda quando você recebe. Só que eu estou achando assim, desse fornecedor que eu sempre encomendo, eles estão meio que sacaneando com as encomendas, porque algumas paletas que eu já cheguei a comprar, ele já chegou quebrada, mas mesmo assim vale lembrar que eles gastam bastante com plástico bolha, ó, é difícil até abrir você, mesmo com estilete, eles embalam bem embalado. As paletas vêm com isopor, então eu recebo porque às vezes elas escorregam e batem alguma coisa. Então vamos lá, aqui temos o que? Temos um fone de iPhone ou iPod, que inclusive é muito bom, já testei já. Aí também temos um cabo do iPod, só que eu não gostei dele porque ele não se encaixou muito bem no meu iPod. Esse aqui são aqueles Oil Control Tissue, que são aqueles papéis de, que combate, não é que combate, mas para tirar a oleosidade do rosto. Esse daqui é um Dual Fiber, réplica MAC 187, porém ele veio quebrado. A situação de quebrar é o que? Muitas vezes eles passam por processos que nós não temos nem ciência do que são. Podem passar por frio, calor, eles podem ficar lá na alfândega parado pegando umidade, então pode ser que a sua encomenda pode vir quebrada ou descolada como esse. Aqui do lado vai ter um link onde vocês podem acessar depois, como consertar o seu pincel. Vai ser bem legal assistir, espero que gostem. Ele é bem macio e ele é muito bom. Esse aqui também, esse é o pincel da cliente, ele é um flat top mini, bem pequeno, ele é igual da Everyday Minerals, ele é muito bom, por sinal. E aqui ele é um novo pincel no mercado, que vem todas as blogueiras, blogueiros falando, que é o flat top kabuki inspirado na Sigma, o F80 da Sigma. Ele é denso, mas eu não gostei muito, não é que eu gostei, estão ainda meio assim, preciso testá-lo mais um pouco. Ele é do mesmo tamanho desse da cliente e eu prefiro um que eu já tenho, que é da Everyday Minerals, ele já está usado, então ele já está um pouquinho maior. Eu prefiro esse para fazer polimento de base ou de BB Cream e ele é bem mais denso do que esse flat top da kabuki da Inspirados na Sigma. Então, ele é maior também, isso é um parte bom. Então, se você gostou do vídeo, clique em se inscrever-se embaixo e mais embaixo clique em curtir. Compartilhe para os seus amigos e espero que goste do canal. E vejam o meu blog, que é www.opnerboxes.com Obrigado e tchau, tchau.